Vem, vem, vem Lucas Soares Baby tá muito bom aí Pra você liga essa hora A sua foto não condiz Com o que cê tá fazendo agora Achou mais um amor comum Que nos amigos fez a nossa história Mas eu achei e ele fez O que cê tá me prometendo agora E ele tá no vivo a voz Ouvindo você falar de nós Ele falou pra eu te falar Se você não tá fazendo amor na gente tá E ela tá no vivo a voz Ouvindo você fala de nós Ele falou pra eu te falar Se você não tá fazendo amor a gente tá Achou mais um amor comum E não chega aos pés da nossa história E eu achei e ele fez O que cê tá me prometendo agora E ele tá no vivo a voz Ouvindo você falar de nós Ele falou pra eu te falar Ele falou pra eu te falar Se você não tá no vivo a gente tá Se você não tá fazendo amor a gente tá E ele falou pra eu te falar E ele falou pra eu te falar